Canal Riamix CDs Bota do caqueado, bota a volta da pressão Meu amor Se eu te perdoe, é tarde que encontrar Vai na baixinha do Big Show Em visão do Scott Como você pular Estou sem arte, eu moro Minha nave boa, fonte a outro lugar Seu coração é meu aero curto Pra viajar, tanto passar por lá É DJ, moleque Pra pilotar, só sendo motor Abre churro, cuidadão, de amor Rumo, moço, estudioso DJ Otto Jogadeiro, escondeiro, sem ser Se precisa, sei, vou Faz o amor, faz o amor Bora começando, bora começando E vem descendo, vem descendo, vem Ela chega, pisca quando passa Ela vê mamando sem parar Voltou Vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo Tem completo E vai descendo, vem descendo can col 추so Segundo eu, o nego do whatsapp Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 não vai fugir o outro bota 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 É o pacote! Com uma saca e um pacote aí! Passinho do Pixie, Lizeu! Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, mas te assombra É o maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda... Você disse que o destino nos separou Que o plano não era fazer eu chorar Mas eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra me ligar Talvez ela seja a sua inspiração Ou até dona do seu coração Mas eu duvido que vai esquecer A sua sua sorte de amor Oh, 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 oh Largue essa mulher Pra ficar comigo Vem ficar comigo Seu plano vem Largue essa mulher Eu faço de um jeito que ela não sabe Só se você Largue essa mulher Pra ficar comigo Vem ficar comigo Seu plano vem Largue essa mulher Eu faço de um jeito que ela não sabe Pare pra escutar O que vou falar Do que sinto por você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Lembro de você em meus braços Numa noite Meu professor Red, o Brunarinho O rei do peixe, o genival Eu tomou O meu parceiro Castilho da energia Estou aqui já, mano Eu lajo a cerveja pra esses caras Peração de refletir Chega meu coração Chega meu coração Chega meu coração Chega meu coração Paeda Pablo Dias o Messias com a gente O brilhado Barra do Biro Jesus Chumaia Jesus Chumaia desde ontem E hoje, hein? Parece até que ela perdeu sua cor E ela! Tô na varanda, tô com saudade E não girou! Léo das Marcãs Ele é a primeira mão Léo! E o Fabrício Léo Entre nós existe amor Que agora se perdeu Você me magoou Despeis de sonhos meus Eu te pedi amigo Volta aqui amor Vamos conversar Dizes que sou louca E é verdade um pouco Mas tenho que aceitar Que você foi embora E me deixou aqui Quando meu coração Viu te amar Hoje me sentou com dó Depois daquela briga Que acabou com tudo que eu sonhava Se não fosse essa mulher Você estaria aqui Demorando até o final Agora eu consigo entender Se não me toca é porque não me quer Agora eu consigo entender E hoje eu sei que tenho pra olhar Por que dizer A senha eu nunca entendi O ódio DJ Otto Mixe Quando toca me arrepia O corpo inteiro Meu amor Quando falo coração Bati mais forte Seja onde for Vou sair pra distrair Aliviar Meu coração Só você é minha musa Que acaba com essa solidão E a DJ DJ Agatha Toca essa canção pra mim O ódio Novíssimo Tupinambá Embala o nosso amor Os olhos se confundem Com o brilho das estrelas Meu amor Rota começando Rota começando Rota bem no fundo do meu coração Eu tento dizer às vezes não consigo Todo sentimento é uma paixão Só eu sei dizer porque Tanto te amo Basta um sorriso para o sentimento Rota bem no fundo do meu coração Eu tento dizer às vezes não consigo Todo sentimento Pra começar Pra começar Olha o nosso cantor forró Eita forrózão Tento te abraçar Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou DJ Otton O seu olhar Nada é igual Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu O meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar E aí caminhão Ela faz o vibe Aniversário do Emerson Logo mais Deus parabéns pro cara E tá de amar Tá deixando tudo certinho aí Para você de me roubar Enquanto isso A tua bênção vai tocando Abraçar E você dá uma colada Não sei porque Pra curtir este som Qual é teu som, Léo? X-12 Vem devagar Chegamos devagar Conquistando o coração X-12 No meio das multidões Alto Toca Sempre vamos lá Eu só quero curtição Com muita paz Com muito amor Viver a emoção No super pop e som Quando a crução toca As marias cancham Da-da-di-da-dia Pra lembrar Pra deixar tudo certo Boca Loto E na batida, e na batida vem dançando I keep fighting voices in my mind That say I'm not enough Eu só queria uma chance pra poder falar com ela Mas ela me bloqueou dos contatinhos dela Every single life tells me I will never measure Era o lindo amor que eu vivia contigo Mas você me deixou, agora eu ando sofrendo Am I more than just the sum of every heart and every love? Meu coração está sofrendo, está dentro, tá logo pra mim Acaba esse tome Remind me once again just who I am because I need them E ela Ela me bloqueou You say I'm lost When I can feel a pain You say I'm strong Imagina Lelé Léo, preparem que dia 27 A gente volta no Jogo da Pedra Dessa vez vai ser na sede, viu mano? Aniversário de 15 anos A gente volta lá Found a lie to me that I couldn't find So when I hurt you, though, but I'll be back with words Every time when you say that, that, baby Quando você falou que ia me deixar Fiquei triste a chorar Direção para viver Já tá do cacchiada O que imaginei que ia só Manda pro professor, Hesh Sem ele, o Ginival, toda a tropa com a gente É duro, mas vou ter que aceitar Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Curtir em algum lugar Toda minha tropa Fui lá O meu Marcelo Vinícius Aqui do lado Cortinho Só no batidão, no batidão, no batidão X-12 E o aniversário do Emerson Quantas vezes, meu amor Quantas vezes eu te esperei a noite Já foguinho Vim no meu quarto, aqui estou Sofrendo com a saudade que você deixou Manda meu parceiro, Fabrício Tocou perturbado Tocou sabido que ele amaneceu Até oito da manhã Me joga na peste Vem pra cá, Fabrício Vem pro bar do Tito, pai E agora estou só Acho que também senti essa dor Agora já é tarde, pena que acabou Acho que encontrei um novo amor Você estragou como assim Por você e eu me apaixonei Todo palmeireço Perdida, mente Enlouquecida Você me deixa E eu? Eu não consigo Me controlar Quando te vejo Mas eu estremeço Os teus carinhos Eu não esqueço Você me tem Em suas mãos Aquele jeito, ó O jeito Que você me toca Eu vou ser o Milton Alô, Miltinho Mas, Parai Você é o primeiro Meu amor O que é que você é? Sou toda tua E só você me dá prazer E aí? Chico doido Vem logo pra mim Chico doido Estou pronta pra ti Embragança Eu quero te sentir Chico doido Meu amor Vim você passar Me apaixonei No teu, no teu olhar Coração falou Que você Só você É meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão Você não voltou Coração ficou Na triste solidão Se um dia eu te encontrar X share Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Tá pura maldade Mãe dela Nem Só Mãe dela Nem Sabe Que a Filha É bandida Que Faz Sacanas Sai E o Caso Amiga Só Chega Só Chega Mais Tardim Na No Ó Vim Aqui Cê Tapos Cria Pé De Pó Ta Então vou te dar Balançou Gostosa toda felicinha E aí professor Obrigado professor, hoje é o seu encontro sonar Eu vou te dar, vai, vai, vai Senta Ela pede, não cria, dá tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Ela pede, não cria, dá tapa na raba na hora que ela quer Toma, toma Toma, toma, toma Toma o trompete, vai caro DJ Isso Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta, balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão E aí Mas que ela demora e mais respeito Baixinha do Pix Lembra que a tua mente que o não é não Rezenha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E o quê? E a rabeta balançando Vamos lá O couro tá comendo, mãe E o ato tá tocando, pai Vai no chão O X-12 Vai no chão bebê, vai no chão bebê, vai no chão bebê, vai no chão bebê Vai, 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 que porra Swing não, além Eu sou de cara, sou de boa postura, me calmo Observando tudo com o meu copo na mão O cabe tá batendo, o derramei tá balançando Tem uma loca de quebrada e não pega a visão Já confirmado o autor vem que se... No bloco, balada fornecendo o chão do bingo Geladinha, ela começou a baladinha Geladinha, geladinha Poderia desce no gogó Eu disse desce no gogó Poderia desce no gogó Poderia desce no gogó Vou começar, vou começar Lama, lama, desce Vem, vem, carião, fantástica Cheva, bateria, abrace Espera, vai, vem, caramba, fantástica Espera, vai, 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 vai Carolina, oi, vo... No chão Carolina, oi, mais Carolina Vai, no chão, vem Carolina Oi, vo... Carolina, oi, no chão Carolina Vem lassole, me lasso Olha o cobra chelle, deslojando Tô com fogo na madeira, tá com fogo no cafecã Tô com fogo na madeira, tô com fogo na madeira Tô com fogo na madeira, fogo no pepecão, no pepecão, no pepecão Show, 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 bora, 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 bora Fora a ferrami do feijão, atacador no feijão e atacador no frio Vou mandar um refrão, não preciso, decifrar Vou mandar um refrão, não preciso, decifrar Retro o agão e o bisque do novo, pitububado Só travado onde antes do novo, pitububado Os cabelos dela, vai pitibu e raivado Pitibu e raivado Vai pitibu e raivado É pitibu e raivado Pitibu e raivado Pitibu e raivado Eita, sonsando Falou, que o nosso amor, era tarde demais, e não era capaz, mas não ouvi ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, eu me dediquei, eu me dediquei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo, se eu tiver você E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Põe mais um aí, papai, que agora eu vou me pegar Tcham, 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 tcham Tcham, 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 t Depois da safada é ao lado, tomando o chão, só tem que vir ao seu lado Depois de putes de maçãs, o chupadeiro é mostrando o chupadeiro E agora? Ah, papai! Aloé, DC, C10, fugindo o cavalo, não jude-me chorando Pare não, Glauber, pare não, seja o tec É só encher, derramar o pancão E volta na fazenda que hoje vai ser de motelo Vai rolar o litro de trem, você vê Rock do Pode Parar Oi, meu amor, meu amor, tá te querendo A tua vida eu quero ter pra iluminar Luz no mundo, eu te quero mais Eu te encontro em meu caminho Uma noite de luar Acendendo o sol da noite Eu querendo te amar Pela luz da madrugada Sinto falta de você A saudade do meu Cinco da manhã, o dia amanhecer Ainda tem cavalo Oitenta agora O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá Cadê o Paulinho Moral? Outra lá de beira Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Oh, vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Olha o Neto Neves O Birina O Flávio O Jorginho O Descartes Estão juntinho Hoje no aniversário do Enes Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na de somferinha Chorei na vaquejada Sucesso Eric Lange Darciso Doutor Deó Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo Correndo O letrô de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de beiro Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Eu queria te amar Do mesmo jeito Falando frentemente Um as três lindas Tô cheia de sotaque Do interior Acordando sorrindo Com bom dia Ou com a cara fechada De um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende Brinde em um reflê Agora o Zequiel Não mudarei Eu sinto por ti E o ganhador da loteria Achando que tem sorte Sou eu tudo Sou eu Sete bilhões de pessoas No mundo E você me escolher Me escolher E sobre ser feliz Te amar Foi a melhor coisa Que eu fiz Daqui a pouco Daqui a pouco ele chega E sobre o amor E o que eu fiz Eu sinto por ti Eu sinto por ti Eu sinto por ti Do interior Acordando e sorrindo com bandido Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido É só o Pablo aqui É rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Pra tá que mexido na cobra Sulane Partidão Alô, alô Não me atende só recado Nem vem dizer Coisas Olha o Apius Comandante Apius Ainda estávamos casados Olhe pra trás Flagrei você com outra no carro Foi uma filha longa de um motel Eu nunca pude imaginar Que com você eu fosse terminar São peças que a vida pega E o que é grande É quem armou Foi o seu melhor amigo Eu aproveito o motel Vai me pagar Não me esquece Não me esquece Obrigado.